A gente continua falando de um assunto que está interessando muita gente, não só em Governador Valadares, mas em toda a região. Os moradores daqui, os valadarenses, devem ficar atentos em relação ao nível do Rio Doce, que na manhã desta quarta chegou a 1,95m. Medição feita por volta das 10h da manhã de hoje, quase 2m, hein? Vamos saber qual a marcação do Rio neste momento. O Roberto Tomaz está voltando, só que ao vivo. Roberto, boa tarde para você. Você está aí perto da antiga Feira da Paz, da ponte do bairro Ilha, dos Araújos atrás, o Rio Doce. Estou vendo aqui, está bem cheio. Boa tarde para você. Oi, Saulo. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral desta quarta-feira, dia 22 de dezembro. Saulo, portanto, momento de apreensão para todos nós, valadarenses, e também para aquelas famílias que são ribeirinhas, que moram bem próximo ao Rio Doce, que atingiu a cota de inundação hoje às 10h da manhã, como você bem frisou, de 1,95. Nesse momento, ao meio-dia, foi divulgado uma nova medição, que é a seguinte, 2m. O Rio, então, atingindo agora 2m na régua do SAI, portanto, é de se esperar até a tarde que ele atinja 1,95. O que ficou na nossa reportagem, que a gente assistiu agora há pouco, é exatamente a previsão passada pela defesa civil de governador Valadares, que já é os moradores terem aquele cuidado, aquelas pessoas que já moram há bastante tempo, que já conhecem bastante a rotina do Rio Doce e também o período chuvoso, já que nesse momento em Valadares cai um chuvisco muito fino, mas nas cabeceiras, hoje pela manhã, choveu bastante em Nova Era, portanto, o Rio Piranga também, deságua aqui, teve essa chuva forte lá, também na região de Ponte Nova, onde o Rio Piranga, né, já também tem um registro, então, é sempre de se aguardar com muita cautela e também ter que se proteger, quanto antes melhor, porque esse tipo de precaução, Saulo, pode ajudar no momento para evitar até correria, evitar também um possível tumulto, então, as pessoas já devem estar aí atentas e sempre buscar informações oficiais, não deixe de se levar por pessoas que, às vezes, por até não saberem o que divulgar, coloca lá um dado errado de um período errado, mas sim, sempre usar os sites da prefeitura, também a imprensa de governador Valadares e o 199, que é a Defesa Civil, onde você pode buscar outras informações também oficiais sobre a questão do monitoramento do Rio Doce, já que estamos chegando aí num período de férias, né, Saulo, período do Natal, onde as pessoas viajam bastante, então, isso pode atrapalhar algumas pessoas que estão com planos aí, até mesmo de sair de governador Valadares nessa época. Portanto, volto a frisar, o Rio agora, na régua do SAI, 2 metros, Saulo. Pois é, Roberto, obrigado pelas suas informações. Deixe as imagens do Rio aí, se possível. Ontem, o diretor da Defesa Civil aqui de governador Valadares, o Major Adelson, tinha falado que questão de enchente é se o Rio chegasse a 2 metros e 10, 2 metros e 20 centímetros, e se chegasse a esse patamar, a esse parâmetro, haveria a possibilidade de algum refluxo em algumas ruas desses bairros que ficam às margens do Rio Doce, aqui em governador Valadares. Como o Roberto frisou na informação, um chuvisco está atingindo a cidade, nesse momento chove bem fraquinho em governador Valadares, mas choveu nas cabeceiras do Rio Doce, no Rio Ipiranga, no Rio Piranga, no Rio Piracicaba, ali no Vale do Aço. Toda essa água, deságua aqui na região, passa por governador Valadares. É o José Luiz que está com ele aí, é o José Luiz. Você vai ver na imagem aí, para a gente fazer uma comparação, do Rio Doce, na altura que está na ponte, na cabeceira da ponte do bairro Ilha dos Araújos. Olha só, ainda está longe, mas a situação é bem anormal do que é comum. O Rio Doce está cheio, o governador Valadares, como o Roberto disse, as pessoas devem se preparar. Não estamos falando sobre enchente, quem fala isso ou não é a defesa civil, por isso a população deve procurar os canais de informação oficiais, a prefeitura, a defesa civil, o serviço autônomo de água e esgoto, ainda não há situação de enchente na cidade, mas os moradores, quem mora nas regiões ribeirinhas, deve ter atenção, deve se precaver. Quem mora em casa de dois pavimentos, se puder colocar grande parte dos móveis, dos utensílios na parte de cima da casa, enfim. É uma situação que a gente fica triste, chovendo quase todos os dias, em grande parte do dia chovendo na região leste, chovendo aqui em governador Valadares, chovendo nas cabeceiras e a situação do Rio Doce é essa daí. O Rio está subindo, ontem era 1,51m na parte da manhã, hoje de madrugada chegou a 1,89m, 10 horas da manhã, 1,95m e o Roberto atualizando aqui com base nas informações na régua do SAAI, que é a medição oficial, a medição de referência, o Rio Doce já atinge 2 metros, atingiu 2 metros meio dia, né? Atingiu 2 metros meio dia, há uma oscilação, um pouco para mais, um pouco para menos, mas a informação oficial da Defesa Civil, que meio dia o Rio Doce, em governador Valadares, atingiu 2 metros de altura.